Já viu que tem gremista colorado, flamenguista, Fernanda, só não vi vascaíno. Tem um vascaíno, cara. Ah, tem você, rapaz. Solta um samba aí. Voltamos ao samba! Eu gostaria que você ia me ajudar, seria essa daí. Tá saindo só, pessoal! Você sabe! Eu andava apenas de dois vestidos Meu bate-bola, se o passar sem minha frente Era melhor tu sair fora Carnaval de rua, perigoso e divertido Mas passei com tudo isso, entre mortos e feridos Graças ao meu pai, o pessoal da trama Ela sai de um cabelo, meu papinho não Não dava trégua, lembra do cassino banco De vez em quando ia lá, curtia o fone Que vê a mulherada rebolar Correndo em gangue, que é pipé de outro Era só alegria, não tinha Eu quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui, que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mané Eu quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui, que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mané Lá no Naraí, em Grajaú, o bicho pegava mais Quando eu fechava, moro, sempre tinha o correndo atrás Carnaval de peixe, meu camarada De vez em quando, no porto, outra, na vaporada Vida de moleque, sempre em sangue bom Carnaval de noones, vai e a praia do verão Vai ficar um pouco, uma roupa, mas no supermercado Pra mim, isso nunca foi pecado Sempre no Maraca, vendo o mesmo eu jogar Cinco ativos, Júnior, fazendo a bola rolar Como já diz o hino, vou repetir com vocês Uma vez, Flamengo Um peixe e outro, deixou meu sangue, eu roubo Deu com meu Bruno de C, Carioca Meu Bruno de C, Brasileiro Biscuitinho na via, só quem nem sabe como é que é A sensação é o poder de dar um olhê Campo Grande Norte, shopping street no black É noite, estico pro ator, show no depário, tomé Bebê, camisa na 13 de maio, na situação Show no caralho, descanso, que diversão de irmão Não vai ser flash, arca, bombada, planeja de rock Rap, break, tá fixo, é bom, hip hop Tá dando a vida, a vista por outro lado Na apologia, compadre, na dentro, fica bolado E tenta se me arrima, não te faz Rap, break, tá apologia, parceiro Não adianta, sai daqui Eu vim pra zoar, fazer barulho Falar um pouco de mulher, esquete sonho, bagulho Sempre ligado, sempre sabendo o que quer Sempre mão na cabeça, não tá doente do pé Eu vou levando a vida, julho que vou Só no sapato Eu quero ver se tu é homem, mané Canta pra gente aí, canta aí, vé Eu quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui, que eu sou, vé Canta aí Eu quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui, que eu sou Então, eu quero ver se tu é homem, mané Canta aí, canta aí Segura, segura, gente Acho que eu já apresentei, mas nunca é demais Senhoras e senhores, nos toca discos DJ Will, gostaria que todos botassem a mão pro alto Ei, Will, dá um vídeo pra gente aí Segura, segura Vai Tipo na lava, parceiro, vai DJ Will, nos toca discos É É Tchau, tchau Tchau